Olha que lindeza aí, galera. Os patinhos se exibindo aí. Cadê o outro? Ainda está ali na água. Está ali ainda. É um casal aí, eu acho que é um casal. Perfeito aí, né, galera? Essa imagem está bonita. É isso aí, galera. É um vídeo pequeno. E esse foi o vídeo de hoje aí. Se você gostou, se gosta de conteúdos assim, conteúdos relacionados à natureza, deixe o seu joinha aí. E tamo junto. Falou!